Música Após a mudança da Márcia Dantas do SBT Brasil para o Tá Na Hora A jornalista foi escalada para dividir o programa policial com Marcão do Povo e Repórter do Fofo Focalizando nos últimos meses e retirada da equipe por contenção de gastos Kalina Sabino retornou como parte do Departamento de Jornalismo do Canal Paulista Ela foi escolhida para o Comando da Previsão do Tempo do SBT Brasil Ao lado de César Filho, além de ser uma das novas editoras do principal telejornal da emissora A alta direção marcou a estreia de Kalina Sabino para hoje Música 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 Música